Oi fofoca, cê deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode se que pode Falador passa mal, quer nóis de novo Fatura vai ver nóis no desenrolo Tá ligado que nóis vai tá com a machia O gatona tá querendo um bar E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem tá na reta pra me dar De na vô na potente Faz barulho na quebrada, nóis tá do anonimato Vivendo meu presente De um passado recente onde já fui humilhado E pique GTA, nóis joga Avanço com a quadrilha num rolê de gang Nas falta poste, vermelho sangue E eu tô bem, falou Papé é guta, molhado Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Falou, papé é guta, molhado Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Falado, passa mal, quer nóis de novo Fatura vai ver nóis no desenrolo Tá ligado que nóis vai tá com a machia Que a dona tá querendo um bar E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem tá na reta pra me dar De na vô na potente Faz barulho na quebrada, nóis tá do anonimato Vivendo meu presente De um passado recente onde já fui humilhado E pique GTA, nóis joga Avanço com a quadrilha num rolê de gang Nas falta poste, vermelho sangue E eu tô bem, falou Papé é guta, molhado Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Falou, papé é guta, molhado Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado ucidustolina Dá pra mei, говорi de aprendizado whatis do Du echo alto Tchau, tchau